e negócios. Oferecimento Conselho Federal dos Corretores Imóveis. Cofesse. Grupo GP Exclusive. Toda linha CETAI com obras aceleradas. Mais Construtora. Soluções Imobiliárias Inovadoras. MRV. Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É pra realizar. 9-8677-2008 Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Global Construtora. Seu imóvel com a segurança do Grupo McLaren. Construtora Alianz. Aqui eu vivo melhor. Olá. Bom dia. Sábado 5 de fevereiro estamos começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. No programa de hoje vamos discutir um tema muito interessante os cuidados com as locações convencionais e também as especiais. Para tratar esse assunto eu já estou aqui em estúdio com eles o advogado, especialistas, eles são as referências aqui no direito imobiliário, doutor Bruno Barsi Lemos e também doutor Gabriel honorário. Quer saber o que está acontecendo e a destaque no mundo imobiliário do nosso estado da Paraíba? Fica atento para o nosso giro de ofertas com os empreendimentos das principais construtoras e imobiliárias da Paraíba. Também o presidente do Corfessi, João Teodoro, fala hoje sobre um assunto importantíssimo. A inflação é aqui no momento imobiliário. E a inflação, hein? Será que ele vai dar uma dica importante? Fique atento. Interage com a gente, claro, ao vivo. É só enviar uma mensagem para esse número de WhatsApp, agora só por mensagem de WhatsApp. 833 para quem está linkado agora no portal t5.com.br ou para quem está fora de João Pessoa, 998542857. Eu vou repetir, papel e lápis, 998542857. Manda pra gente beijos, abraços, fotos e as perguntas que você tem dúvida. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador. Começa agora. Esse período de pandemia trouxe muitas mudanças no estilo de vida, nas relações de trabalho e no setor imobiliário não foi diferente. Além de alta do IGPM, o índice que todo mundo conhece como o índice da inflação do aluguel, que impactou e impacta a economia familiar, você pode ter certeza que é preciso você ficar atento a todos esses detalhes. Veja essa ideia interessante com o Hérvito Correia. mesmo em pandemia, IGPM, aquele índice conhecido como inflação do aluguel, terminando o ano passado com mais de 17% de alta, o mercado contou com movimentações também puxadas por locação no último ano. O mercado, ele continua, como eu já disse, extremamente aquecido. João Pessoa passa e continua a ser, mas e a cada ano, de forma mais evidente, um destino preferido entre as cidades brasileiras, pelas qualidades que ela proporciona a quem vive e que escolhe João Pessoa para viver. E é assim, vamos de melhor a melhor. Mas em um período desafiador, algumas relações entre locadores e locatários movimentaram também a justiça. Alguns problemas surgem de comportamentos que já vem de antes da Covid. Um deles, o modo de fazer o contrato. Aquele do tipo verbal serve? É seguro? É válida aquela locação feita de verbal entre as partes, ela é válida, ela não vai ser desconstituída no judiciário, mas para que tenha uma segurança maior para as partes, locador e locatário, é preciso que seja feito um documento por escrito, por um profissional com conhecimento na área, para poder prever todas as situações que venham a surgir de risco ali naquele contrato. Como possibilidades de benfeitorias que possam existir, indenizações, formas de ruptura, garantias para esse contrato, reajustes. Então, todas essas clausas têm que estar previstos num contrato. Se não houver um contrato, as partes ficam descobertas. Os reajustes dos aluguéis em um tempo mais apertado para a economia também renderam movimentações nos escritórios de direito. O contrato pela praxe era reajustado pelo IGPM, só que esse índice de IGPM deu um salto muito grande, passou de 30% e onerou demais as locações, motivo pelo qual houveram vários acordos, tratativas entre locatários e locadores, parou no judiciário muitas ações para rever esse IGPM, esse aumento exagerado de mais de 30% sobre os aluguéis. Então, essa questão foi muito discutida na pandemia, o que fez agora no começo do ano a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, criar um novo índice para reajuste de aluguel, que é o IVAR. Esse índice, ele tem, então, negociações justas e acompanhamento da situação mensal, de como estava mudando o quadro, os decretos, o que alteraram, o que modificou, o que é permitido agora, a extensão de horas de funcionamento e, em razão disso, essa flexibilização foi acontecendo e acontecendo também a normalização dos pagamentos, com a redução dos descontos. Bom senso e profissionalismo são sempre bem-vindos e podem começar ali mesmo no atendimento online, ainda mais comum nesse período de pandemia. Nessa empresa, os empreendimentos aparecem com detalhes nas redes sociais. O cliente consegue adiantar tudo ali na tela e ainda tem a opção de dispor de tecnologia com o tour virtual. Assim, se expõe menos e tem riqueza de detalhes. Tudo isso facilita a transparência, ideal e indispensável na relação dos negócios. A IPA e transparência tem procedimentos que não podem ser esquecidos na hora de alugar. Tanto a locação residencial como a locação comercial, ela deve ser até os mesmos cuidados. Essa questão de a condição que o imóvel está no momento da entrega, ela vai ser cobrada a devolução na mesma condição. Então, é importante que se faça um jogo de vistoria no recebimento do imóvel, se possível, acostando fotos a esse laudo, além de descrever a situação, se houver mobiliário junto à locação, porque é possível uma locação com mobiliário, tem que ser descrita a condição que está esse mobiliário, para que na data da devolução do imóvel seja conferido a situação que está, porque o locatário tem a obrigação de devolver no modo que recebeu. Cuidados nas locações convencionais e especiais é o que iremos debater no programa de hoje. Para falar sobre esse tema, os advogados especialistas no direito imobiliário, doutor Bruno Barsi Lemos e também doutor Gabriel Honorato. É claro, já estão aqui comigo e você pode sim participar aqui da nossa conversa, enviando sua mensagem, suas dúvidas através do nosso número do WhatsApp, anota aí, para quem está linkado agora no portal t5.com.br, coloca o dd83 ou para quem está fora de João Pessoa também, mas o número do WhatsApp é 998-54-2857, já estou recebendo vários aqui. Bom dia doutor Bruno, bom dia doutor Gabriel, é uma honra recebê-lo no começo do nosso sábado, dia 5 de fevereiro e doutor Gabriel, um tema muito palpitante e a gente muitas vezes, quem está nos assistindo, quem é locatário, quem é dono do imóvel chamado locador, doutor Bruno, ele não sabe, doutor Gabriel, a diferença de uma locação convencional que a lei trata, a lei 8.245 de 1991 e da locação especial. O que o senhor pode explicar ao telespectador, numa linguagem bem objetiva, essa diferença? Bom dia e muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Primeiramente, bom dia Rômulo, é uma grande satisfação estar aqui de novo no programa, esse programa que compartilha sempre muito conhecimento de forma, com muita qualidade e estar aqui especialmente ao lado do meu amigo Bruno Barsi, para debater um pouco sobre as locações imobiliárias. Realmente, Rômulo, existem dois mundos distintos para tratar, para regulamentar as locações. Uma está prevista na lei 8.245, você falou, a lei do inquilinato, que é uma lei que é mais conhecida, mais aplicada nos casos de locações, mas nós temos também as locações previstas no nosso Código Civil, que são locações, como a própria lei de inquilinato diz, elas já são excepcionadas ali no artigo 1º, pela sua não aplicação daquela lei. Ou seja, são tipos, são algumas aplicações, são alguns tipos de locações que elas seguem a sistemática do Código Civil. Nós poderemos falar, por exemplo, da locação de vagas de garagem, locação em aparte de hotéis e alguns outros tipos que estão lá previstos no título, locação de coisas no Código Civil, que não serão regidas pela lei de inquilinato. Nada impede, entretanto, que no instrumento contratual, no negócio ali celebrado entre as partes, você aproveite normas de uma lei, num tipo de locação, num outro tipo de locação e vice-versa. Dr. Bruno, a gente sabe que as pessoas procuram, no dia a dia de hoje, ter segurança jurídica, muitos proprietários investem nesse nicho de mercado de locação. Tem outros que têm imóveis, deixam fechados com medo de locar pela insegurança jurídica. E algo que, quando a gente botou esse tema a partir da segunda-feira, nas redes sociais, foi uma... assim, muitas perguntas, muitos casos concretos. Que eu estou trazendo aqui as perguntas dos telespectadores, as perguntas dos internautas. E uma que foi campeã de questionamento, quais são as garantias locatistas que realmente o dono do imóvel e, evidentemente, o locatário pode se socorrer legalmente. Bom dia, muito obrigado pela sua presença novamente aqui com a gente. Perfeito. Muito bom dia, Romulo. Muito bom dia a todos que nos assistem, os colegas aqui da TV Tambaú. É uma situação enorme estar mais uma vez aqui participando do programa, discutindo um tema tão relevante e, como o nosso amigo Gabriel falou, principalmente ladeado aqui com um grande amigo. Mas vamos lá. Garantias. Você, locador, que pretende dispor do seu imóvel para um locatário, a própria legislação, a Lei 8245, possibilita ou prevê alguns mecanismos de garantia para que você, em um eventual inadimplemento por parte do locatário, possa ter alguns mecanismos de defesa. E quais são eles? Estão dispostos ali no artigo 37, que a primeira e mais comum que é utilizada é a calção. E a calção pode ser de bens imóveis ou bens imóveis, mas, dia de regra, a calção é utilizada em dinheiro. E é aquele depósito que pode ser de até três valores da mensalidade, depositado em caderneta de poupança, para que garanta, realmente, no eventual inadimplemento, aquelas quantias que serão pleiteadas pelo locador em face do locatário. Outra garantia, também, que é disposta no artigo 37, é a famosa fiança, é o famoso fiador. Onde você tem aquele convite bacana que você faz, geralmente, para o seu cunhado, um parente próximo que você... Um presentezinho do grego. Isso. Por favor, assine aqui na condição de fiador. Enfim, e essa pessoa também vai estar vinculada ali ao contrato para, solidariamente, responder pelas eventuais dívidas do locatário. Tem outro instrumento, também, o terceiro deles, que não é tão utilizado, mas é muito prático. E você, que está nos assistindo agora, deve, sim, procurar saber que é o seguro-fiança. Nada mais é do que empresas seguradoras, que elas vão fazer, às vezes, ou fazer o papel do fiador, propriamente dito. Então, você contrata ali uma pólice de um seguro-fiança e vai disponibilizar aquela pólice para ficar vinculada ao contrato. E, por fim, é a seção de cotas de fundo de investimento. Você é detentor de um fundo de investimento, desejando locar um imóvel, pode oferecer também essas cotas de fundo de investimento como garantia daquela dívida. Então, são essas as possibilidades que a Lei 8245 nos propicia e colocam à disposição. Ainda na garantia, só para o telespectador, você falando, chegou aqui uma mensagem da Melissa. Ela disse, ele falou da questão da... tem que botar em caderneta de poupança. Eu aluguei um imóvel e a pessoa deu os três valores ao dono. Por que tem que ser na poupança e esse, né, o dono, é calção mesmo ou não é? Pois é. O artigo 37, ele taxativamente diz que a calção nessa modalidade deve ser feita através de um depósito em caderneta de poupança e que ao final, realmente, do vínculo do contrato, esse valor, inclusive, com os acréscimos, deve ser levantado de volta para o locatário. Mas a praxe, realmente, que a gente tem verificado é nada mais é do que um adiantamento de três valores de aluguéis e eu, particularmente, não vejo problema. Eu não vejo problema que seja dessa forma. Eu não encontro, assim, uma dissonância do que a legislação prevê, mas, de fato, o que taxativamente é previsto é que a calção seja feita através de um depósito em caderneta de poupança e esse valor fica vinculado para, ao final do contrato, caso não haja nenhum tipo de inadimplemento, ser resgatado de volta para o locatário. Perfeito. Pegando essa questão das garantias, doutor Gabriel, tem uma pergunta muito interessante. Se o locador pode exigir mais de uma... Foram quatro, dito aqui para o doutor Bruno. Pode exigir mais de uma no mesmo contrato. É possível, não é? Como é que funciona isso? Então, Romulo, essa é uma pergunta interessante. Às vezes, as pessoas, elas querem estabelecer, o mais comum é estabelecer um fiador e uma calção ao mesmo tempo. Isso é uma pergunta muito comum que a gente recebe no escritório. E a lei, a lei 8245, a lei do inquilinato, ela diz de forma taxativa que é nula a instituição de mais de uma modalidade de garantia ao mesmo tempo no contrato de locação. Então, você que deseja fazer um contrato de locação, tem que se atentar a isso para não gerar uma nulidade, não gerar uma fragilidade contratual. Mas se acontecer, alguém botou o fiador e pediu uma calção, por exemplo, qual é a das duas que está valendo ou o contrato como um todo fica sem garantia? Então, a lei, ela não traz uma resposta de forma objetiva para essa pergunta. A gente vai ter que analisar o caso concreto e verificar ali, dentro daquela situação específica, como sanar aquela nulidade. Existe um princípio que a gente usa do Código Civil, que se aproveita as locações, que é o princípio da conservação dos contratos. Então, a lógica é você tentar manter aquele pacto e não dissolvê-lo por completo. E para manter, você faz esses ajustes, se forem necessários, retirando os excessos, as nulidades, para que se tenha a conservação do pacto. O Pedro está participando aqui. Obrigado, Pedro, pela sua audiência. Ele estava assistindo a gente de Miramar, que é uma pessoa. Ele pegou das garantias que o senhor falou, doutor Bruno. E ele pergunta qual é o limite da responsabilidade que o senhor falou aí, que a gente brincou até que é um presente de grande, da responsabilidade do fiador. Ele conta um caso aqui, dele, que ele foi fiador e teve a surpresa do bem dele penhorado e o bem do locatário não foi. Então, ele queria saber qual é o limite da responsabilidade do fiador e por que acontece um caso desse, dele foi fiador e foi penhorado o bem dele e não do locatário. Tá, perfeitamente. Vamos lá. Uma situação muito importante que a gente tem que deixar bem claro aqui. O fiador, salvo as regras contratuais expressas que estão no contrato, ele responde solidariamente, a regra responde solidariamente pela dívida deixada pelo locatário. Porém, o próprio, aí a gente se socorre de um dispositivo do Código Civil, ele possibilita um instituto chamado benefício de ordem, que é que o fiador, ele pode, no contrato, dizer, ó, não vai haver nenhum tipo de expropriação de bem meu antes que seja feita a expropriação do locatário. Então, eu garanto a dívida, eu estou aqui como fiador, mas existe esse benefício de ordem. Mas esse benefício de ordem, a gente vê, na verdade, na prática, nos contratos, é que pode também ser dispositivo. Ele pode dispor, realmente, aquele benefício de ordem, ou seja, ele pode prescindir daquele benefício de ordem, mas isso deve estar expressamente consignado no instrumento contratual. Então, via de regra, primeiro, os bens devem ser expropriados, ou seja, quem deve atingir, na eventual ação de execução, os bens do locatário, para, eventualmente, atingir a figura do fiador. Porém, como eu falei, se no contrato tiver ele abrindo mão desse direito do benefício de ordem, ele vai responder solidariamente e pode, sim, ser diretamente atingido pela... E logo em cima do fiador. Isso, é uma prerrogativa. Havendo a solidariedade, é uma prerrogativa do credor a juizar a execução um ou outro. Perfeito. Simplesmente, só um adendo. Pois não, fica à vontade. Uma coisa que as pessoas não têm noção, não têm consciência, nesse presente de Guilherme, que o Bruno disse, é que o fiador, ao contrário da regra geral da impenhorabilidade do bem de família, ele pode ter seu bem de família apenhorado por decorrência de um inadimplamento. Já o locatário não, né? O locatário não, mas o fiador sim. Que coisa, Ramiro. É. O STJ, inclusive, está prestes a julgar isso. Essa semana ia ter o julgamento do tema respectivo, foi adiado, mas, em breve, a gente deve ter um pouco mais de definição sobre esse tema. Perfeito. A gente vai, doutor Gabriel, agora para o intervalo, mas muita gente aqui interagindo e também na internet e os telespectadores mandando perguntas sobre a questão do cheque. Tem um caso aqui que o cidadão disse o seguinte, que alugou um imóvel e deu 30 por 3 anos e deu 36 cheques. E quando foi no oitavo mês, o proprietário botou todos os cheques. E ele foi uma confusão e tal, ele conta a história aqui. Então, a pergunta que não quer calar e a pergunta do telespectador e de vários aqui é se os cheques servem como garantia de locação. Não responda agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Me siga no Instagram. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Lá você vai encontrar todas as minhas postagens, tudo o que vai acontecer no programa Tamba o Imóveis e Negócios e, evidentemente, informações de filme que eu todo dia indico um filme bom para você assistir e outras coisas. Uma pausa na nossa conversa para o nosso intervalo comercial, mas permanece aí com a gente. Por quê? Não troca de canal, porque voltamos já já. O Imperial Anchieta oferece um novo padrão de qualidade e segurança, conforto em apartamentos de dois ou três quartos, bem-estar com vários espaços entregues e equipados prontos para usar. É o imóvel que você sempre sonhou com a confiança que você precisa para investir. O Imperial Anchieta tem um padrão global construtora, com mais de 11 anos no mercado, zero em cada detalhe. A melhor localização, obra acelerada e a segurança para a realização do seu sonho. O Imperial Anchieta é global construtora. Está vendo? É mais fácil do que imagina. Só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK para um sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Vem dançar, vem se divertir com a gente. Vem dançar, vem se divertir com a gente. Eu vou te proteger. Já está tudo programado. Se ele não tira a sua culpa e te jogar na cama. Estou apástico demais. Mãe adora. Hoje é ao vivo. E a gente bota para ferver nesse verão. Meio dia e meia aqui na telinha da TV Tambaú. Vem! Oferecimento Uninação. O aprendizado não para. Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Onde tem cachaça, tem história. Matuta é questão de blend. Casa Guimarães. Seu ponto de felicidade em João Pessoa. Estamos de volta. E você sabia que pode morar num clube? Isso mesmo, um clube completo com piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, academia equipada, quadra de beach dance e espaço kids para você botar a criançada. Pois bem, a FK Imóveis com movimento. É isso aí. FK Imóveis com movimento. Vai para frente. Esse movimento vai trazer para vocês o quê? Quer dar aquela empurrada para 2022? Você paga de fato o que é seu. Sai do aluguel, claro. Eu vou falar aqui do Império Residência Clube. Conta com apartamentos de dois e três quartos, sendo uma suíte e varanda para você lá tomar aquele aperitivo com as suas amizades pessoais. Aproveite as vantagens e compre já parte deste clube incrível. Ganhe cashback, claro. Uma parcela de volta e não pague pela documentação. TBI, cartório e resiste. Que coisa maravilhosa. 2022 entrando e a FK dando presente que era de Natal, mas já é de 2022. Então, anota aí, liga 83 para quem está nos assistindo no portal t5.com ou para quem está de fora de João Pessoa. O número da FK é 986772008. Vou repetir. 986772008. Você diz lá que assistiu agora e que é além de todas essas vantagens, o brinde da FK. Aquela camisa, boné, tem um bocado de coisa deste verão. Então, siga a FK no Instagram, arroba FK, underline imóveis. Vai também para frente com a FK. Você entra lá e vê todos os detalhes no Instagram. Se preferir, você pode também entrar no site fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. A Fundação de Apoio e Pesquisa da Paraíba está com inscrições abertas para o edital programa Centelha 2. Esse programa é extremamente importante. A procura de candidatos é fundamental para a manutenção de recursos federais destinados ao progresso dos empreendedorismos em nosso estado. Veja o recado. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Suelen Finizola. Sou coordenadora de empreendedorismo e inovação da Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado da Paraíba FAPESC. Uma fundação que está interligada à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Estou aqui para convidar vocês a informar que a FAPESC encontra-se com o edital Centelha do Aberto. O Centelha tem como objetivo impulsionar a cultura de empreendedorismo aqui no Estado da Paraíba. Este ano vamos contar com a aprovação de 39 novas startups. O edital conta com um investimento total de mais de 3 milhões, tá? Além dos recursos de subvenção econômica de 60 mil para cada proposta, são recursos de subvenção econômica, ou seja, recursos não reembolsáveis. É o que a gente chama de fundo perdido, não é um empréstimo, tá certo? Além desses 60 mil, contamos também para cada projeto dentro dessas 39 startups. Ela conta com 26 mil direcionado para bolsistas que vão fazer parte da equipe. Então, para você que é maior de 18 anos, com seu CPF, você pode escrever a sua ideia. Para quem tem CNPJ, se até o dia 17 de janeiro de 2022, se a sua empresa tiver 12 meses no mercado, você pode se inscrever com esse CNPJ, tá bom? Então, são várias as temáticas. Lembrando que as inscrições vão se encerrar agora, dia 7 de março. Então, não perde tempo. Aproveita essa oportunidade. Entra no site da FAPESC, tem lá editais abertos. Clica no edital Centelha 2, depois você vai lá para programacentelha.com.br, vai aparecer o mapa do Brasil, você escolhe lá o estado da Paraíba e submete a sua ideia. Lê o edital, assiste lá as capacitações. Nós temos o e-mail centelha.pb.fapes.rpp.br para dúvidas. Nós contamos com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEB, CNPQ, CERT, Sudente, SEBRAE, CONFAP, FAPESC, Secretaria de Educação e Ciência e Tecnologia e Governo do Estado da Paraíba. Somos todos paraíba. Que coisa legal. E aproveita você que é empreendedor, que tem startup, dinheiro de graça. Agora a gente continua falando sobre preocupações e cuidados que a gente deve ter nos contratos convencionais e também nos contratos especiais de locação. Eu estou aqui com os dois advogados especialistas, o doutor Brumbassi Lemos e também com o doutor Gabriel Honorado. E você quer participar do programa? Manda sim suas dúvidas, suas perguntas, seus beijos, seus abraços, só por mensagem. 998-54-2857. Doutor Gabriel, o que choveu de gente com essa dúvida? Cheque, garante, locação? Como é que funciona? E o que é que você diz ao telespectador que deu 36 cheques no oitavo mês, o dono empurrou todos os cheques e ele tinha dinheiro na conta e a confusão está feita? Pois é, Rômulo. Nosso amigo Bruno disse agora há pouco, falou agora há pouco, sobre as modalidades de garantia. Estão previstas lá no artigo 37 da lei de inquilinato. Entendemos nós que aquele rol não é um rol taxativo. É aquilo que a gente chama de rol exemplificativo, comportando outras opções que não somente aquelas ali previstas. No caso do cheque, se me perguntar, Gabriel, você entende que é possível? E a gente pode dizer, sim, possível é de se fazer. O grande problema é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. E no momento que você emite o cheque, ele pode ser tanto depositado imediatamente pelo locador, se foi o caso do locatário emitido, e também ele pode ser assustado pelo locatário. Então, a impressão que nós temos é que o cheque, ele não traz a garantia que se almeja com as modalidades de garantias para as locações imobiliárias. São essas as impressões que eu tenho. E talvez, me permita também, Gabriel, pelo caso que foi trazido pelo telespectador, como houve já o adiantamento de todos os cheques, não me parece que foi uma exigência, talvez, do locador. Isso aí seria, inclusive, uma afronta à própria lei de inclinato, porque estaria se exigindo o pagamento antecipado de todos os valores da locação, se levarmos em consideração que se trata de um ordem de pagamento à vista. Então, é uma situação... Está comendo uma contravenção penal, né? É, que está expressamente previsto na 8245, que a exigência prévia só poderia, no caso, para novas por temporada. É o pagamento antecipado, no caso. Doutor Bruno, pegando essa deixa aí, tem muitas perguntas aqui, e uma das perguntas, a gente está no começo do ano, chegando aí o IPTU, taxa de lixo, e muita gente contando esses casos aí, que eles são inquilinos, estão falando aqui, e no seu contrato tem essa obrigação. E a pergunta que não quer calar é se, na locação, quem pagará os impostos e taxas do imóvel locado? Perfeito. Bem objetivamente, artigo 22 da lei de inclinato, lei 8245. A obrigação de impostos e tributos é sempre do locador, do proprietário do bem. Agora, no instrumento contratual, essa responsabilidade pode, sim, ser repassada para o locatário. Então, você que está pretendendo alugar o imóvel, verifique previamente o instrumento contratual, veja com quem está essa responsabilidade, e assim, negocie diretamente com o locatário e o locador. Se me permite, só um adendo também, Bruno. Muitas vezes, os locadores, por não terem conhecimento disso, culturalmente, muita gente acha que a obrigação é do locatário. E aí, o contrato estando isso, essa obrigação vai recair sobre o locador. O locador, por inexperiência, não fazendo aquela transmissão dessa obrigação para o locatário, termina sendo responsabilizado por falta de orientação prévia. Pegando essa deixa novamente, tem um telespectador aqui que conta um caso, é um caso gigante, eu vou resumir o caso dele, ele disse que pegou a mulher dele visitando o apartamentinho, e por conta disso se separou. E o contrato estava no nome dela, de locação. Aí ele pergunta, está havendo separação dos locatários. O contrato de locação termina, como é que fica isso? É, esse é o tempo de situação que pode realmente reverberar numa certa discussão, sempre que você tem divórcio, separação, às vezes falecimento, algum surgimento dos herdeiros. Mas nesse caso da separação específica, a lei de inquilinato, ela já traz uma disposição, no sentido de que, havendo uma separação, o cônjuge que permanecer no imóvel, ele vai ser ali o detentor daquele contrato na posição de locatário, independentemente do instrumento contratual que está previsto como inquilino. Doutor Bruno, um cidadão aqui que não quer se identificar, ele disse que é dono de alguns imóveis, e que está tendo problema nenhum, que a pessoa que alocou por três anos, não mora lá e sempre está emprestando ou alugando a outras pessoas. E ele pergunta, o locatário pode sublocar ou emprestar o imóvel local? Bem, perfeitamente. Via de regra, não. Não pode ser sublocado. Agora, logicamente, no contrato, ou mediante uma autorização expressa do locador, pode sim haver a sublocação, e inclusive empréstimo, sessão. Então, o resumo é o seguinte, você locatário, você tem que se ater ao que está previsto no instrumento contratual. Se o instrumento contratual que você assinou, que você participou, que você redigiu, prevê a possibilidade de sublocação, lógico, vai ser possível a sublocação e a acessão a terceiros. Mas se o instrumento não prevê, tem que ter a expressa autorização do locador para que seja cedido ou sublocado. Doutor Gabriel, muita gente aqui querendo saber desse tipo de novidade do mercado, que é uma locação, segundo estão dizendo aqui, especial, o que é uma locação por encomenda. O caso, eu vou dizer, da Regina. A Regina, ela disse que mora em Santa Rita, e ela disse que tem um terreno lá, que o banco procurou ela, e disse que o banco disse que queria que ela fizesse toda a estrutura e entregasse o imã pronto na locação por encomenda. Então, explica aí ao telespectador o que é essa locação de encomenda e se isso é legal para a Regina de Santa Rita, que está nos assistindo. Então, Romulo, essa locação por encomenda, como se chama aqui no Brasil, ela é também conhecida por contratos built to suite, que é exatamente essa ideia de você encomendar, enquanto inquilino, você encomenda do locador um imóvel como você deseja alugar. É uma modalidade muito comum em contratos de locação para bancos, para farmácias e várias outras instituições. O que é interessante é que, nesse caso específico, as partes têm uma liberdade contratual bem maior. Isso permite que elas possam estabelecer algumas condições, inclusive que não são permitidas para as locações convencionais. Me permita também, Florent, só um acréscimo falando a respeito dos benefícios. E a gente, nesse tipo de modalidade, do contrato BTS, a gente identifica benefícios tanto para o locador quanto para o locatário. O locador tem a possibilidade, inclusive, de incrementar valores significativos a esse contrato e por um prazo muito mais longevo. E isso dá uma certa segurança através do instrumento contratual. E o locatário, por sua vez, quando vai procurar um imóvel, ele procura exatamente, de acordo com o projeto que é que ele precisa, vamos dizer, um supermercado, uma câmera fria, tem que ter uma área para estoque, tem que ter isso. Então, ele apresenta isso ao locador e o locador vai se mobilizar para fazer aquele imóvel conforme as especificações de locatário. Então, só tem benefícios. Pegando essa sua deixa, muita gente aqui, prefeitos, funcionários, assessores também do governo de Estado, órgãos públicos federais, assiste o Tambão Imóvel e me manda aqui vários abraços, a ver fotos e elogios. E uma pergunta que não quer calar e que é importante para quem também é dono do imóvel, é se esse imóvel, quais são as regras para o órgão público conseguir locar o imóvel? Por exemplo, a Prefeitura quer locar um imóvel para a Secretaria X, o Governo do Estado também, ou as autarquias, órgãos públicos, seja municipal, federal ou estadual. Qual é a regra para quem quer locar? A instituição quer locar? Perfeito. Primeiramente, como premissa, na verdade, a gente extrai da lei das licitações, da 8666, a possibilidade, inclusive, da inexigibilidade de licitação. Logicamente, vai ter que ser demonstrado o interesse específico naquele respectivo imóvel. Porém, a natureza jurídica desse tipo de locação, onde o ente público, a instituição pública é locatária, é de natureza privada, não é um contrato público. Então, o locador, por sua vez, tendo o imóvel, faz o contrato, e nesse contrato, vai ser, na verdade, uma disposição híbrida, porque estamos identificando o locatário como um ente público e o locador como um particular. Então, a gente se submete, na verdade, a lei, tanto a lei de inquilinato, mas também com algumas disposições específicas que vem da lei 8666 e nas disposições como contratos públicos. Doutor Gabriel, a gente vai para um intervalo e para um tipo de ofertas, mas muita gente interagindo aqui, eu acho que muitos lojistas aqui, cada caso interessante, e a gente, quando voltar, a gente vai debater como funciona essa locação em shopping center. Muita gente aqui com muitas coisas interessantes. Mas não vamos responder agora, não. Vamos deixar os lojistas, os telespectadores aguardando essa questão dos shoppings. quando uma boa oportunidade aparece. A gente não pode deixar de passar em branco, claro. Aqui no nosso programa, nós temos as melhores. Você tem dúvida? E apresentamos agora os empreendimentos da Mais Construtora e também da construtora Guedes Pereira. Veja. De 58 a 92 metros quadrados, ou seja, tem para todos os gostos, com a área de lazer completa em Ponta de Campina. Mais detalhes sobre o NOA é com o Jaqueline. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. Lazer, conforto e tranquilidade é o sinônimo do NOA. Vem conhecer esse projeto belíssimo aqui em Ponta de Campina. Apartamentos espetaculares com metragens e tipologias diferentes para você e sua família escolher. Área gourmet, parque aquático para as crianças, piscina adulto e infantil, rooftop maravilhoso com um espaço wine para você contemplar esse lugar maravilhoso. Vem conhecer esse belíssimo projeto. Procure seu corretor de imóvel ou vem aqui em nosso então. Música Se você procura um empreendimento de alto padrão com um estilo inovador, o Grupo GP oferece a linha CETAI. Confira. Bom dia. O Grupo GP, junto com a linha CETAI, vem trazendo novidades aí nas praias mais desejadas do nosso litoral norte. Um empreendimento inovador com conceito de hotelaria e residência. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado no que vem por aí. Música Música E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da Mais Construtora e da Construtora Guedes Pereira. Me siga no Instagram que eu te sigo de volta. Arroba Romulo Soares Lima. Você está vendo aí meu Instagram? Então, clica lá em seguir que eu te sigo de volta. Lá você vai encontrar todas as minhas publicações e tudo o que acontece no programa Tambaú Imóveis e Negócios. Vamos para mais um intervalo. É rapidinho. Pode anotar aí. Continua com a gente porque voltamos já já. Música O que é viver bem? Para uns é razão. Para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança. Aqui eu vivo melhor. Você já parou para pensar que ser um corretor de imóveis vai muito além do que apenas mostrar imóveis? Por trás desse profissional existe uma pessoa empenhada que trabalha, estuda, procura, analisa e apresenta o melhor para o seu cliente. Ser um corretor é agir com seriedade e comprometimento. É amar de verdade o que faz. É pôr a segurança do próximo em primeiro lugar. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Avisei que era rapidinho e já retornamos. E o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre a inflação no momento imobiliário. Veja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui com vocês. Eu gostaria hoje de fazer um comentário a respeito de um assunto que tem preocupado o mercado imobiliário. Aliás, não só o mercado imobiliário, mas a economia como um todo, que diz respeito, obviamente, ao processo inflacionário que nós estamos enfrentando hoje. Todo mundo sabe que nós fechamos o ano 2021 com uma inflação anual de 10,05%, o que é bastante preocupante, já que a nossa meta, originariamente, ia no máximo a 4,5% aproximadamente. Então, isso preocupa. E, por outro lado, há também a questão da Selic. A nossa Selic está previsto que pode chegar até o final de 2022 a 12%. Isso causa certa preocupação, mas, na verdade, a gente tem que levar em conta o seguinte. Quando você eleva a Selic, a taxa de juros básicos da economia, o propósito dessa elevação é justamente baixar a inflação. Então, nós, com certeza, conseguiremos manter a inflação durante o ano de 2022 na casa dos 5, 5,5%. O máximo que a gente pode esperar é que chegue a 6%, justamente por causa da elevação da Selic. Então, uma coisa vai para cima e a outra vem para baixo. Então, é preciso que a gente considere isso. de modo que nós não devemos nos preocupar no mercado imobiliário com uma taxa de juros super elevada, porque a Selic não vai ter o condão de elevar de maneira desordenada, por exemplo, as taxas de financiamentos habitacionais. Eu acho que nós vamos nos manter mais ou menos para efeito de consideração das taxas de juros nos financiamentos habitacionais baseados na inflação e não propriamente dito na Selic. De modo que eu acho que nós conseguiremos controlar tranquilamente essa situação. E, além disso, a indústria da construção civil é muito forte. A indústria como um todo, não só a produção de unidades habitacionais, comerciais e industriais, mas a indústria de alimentação da construção civil, que são os insumos básicos da construção civil, como, por exemplo, ferro, alumínio, tijolo, cimento, etc. Tudo isso tem uma consideração bastante significativa. E essa cadeia produtiva gerou, nesse ano de 2021, aproximadamente 2,6 milhões de novos empregos com carteira assinada no Brasil. Então, é uma indústria muito poderosa e que desperta a atenção dos nossos dirigentes. De modo que a gente vai ter alguma, entre aspas, proteção na construção civil dos entes governamentais, até porque nós vivemos um ano de eleição. E é preciso que se mantenha isso. Então, vamos com tranquilidade que nós vamos superar qualquer dificuldade, sem dúvida alguma, no mercado imobiliário. Um grande abraço a vocês e até semana que vem. Lica importantíssima. Agora, continuamos a falar sobre os cuidados para as locações convencionais e especiais. a fazer parte aqui ao vivo com a gente. Manda a tua colaboração para quem está nos assistindo agora ao vivo pelo portal t.com.br, o ddd83, para quem está fora de uma pessoa também, mas o WhatsApp é 998-54-2857. Obrigado por grande participação e grande audiência. Tô, Tô, Gabriel, como funcionam as locações para Shopping Center? Muito logista aqui com muito problema, dizendo cobrança disso, cobrança daqui, mas dê aí a dica para os telespectadores. Pois é, Romulo, as locações em Shopping Center, eu poderia dizer que são uma das locações, uma das modalidades de locações mais complexas que a gente tem. A começar pelo fato de que a própria lei de inquilinato, ela diz de forma taxativa que prevalecerão as normas instituídas entre as partes no instrumento contratual. É uma modalidade de contrato, portanto, que tem um tanto a mais de liberdade, por ser também uma forma, um espaço, um ambiente muito mais complexo e mais ativo do que outras formas de locação. A lei de inquilinato, ela também traz algumas ressalvas, por exemplo, demandas trabalhistas. Essas demandas não vão ser partilhadas entre os lojistas. Tem algumas questões que precisam ser analisadas caso a caso para a gente poder realmente se debruçar melhor sobre as locações de Shopping Center. doutor Bruno, a Priscila, que é de Guarabira, ela conta o caso dela, é bem extenso, eu estou resumindo, ela tem uma loja bastante famosa lá em Guarabira de moda feminina e veio querer montar uma filial aqui em João Pessoa. E aí foi para uma área nobre de João Pessoa e o dono do imóvel comercial cobrou ela uma quantia, ela diz aqui, em torno de quase R$ 50 mil pelo ponto para a locação. Então, a pergunta que não quer calar, como o locador poderá cobrar o ponto na locação comercial? Isso é legal, não é legal? Como funciona isso? Primeiro, me parece aí uma questão, mas me permita antes fazer uma introdução bem importante. Questão de retomada de ponto, cobrança de ponto. Me parece que é uma relação já afirmada, locador e locatário, onde locador quer reaver o ponto. Primeira premissa que eu devo deixar clara aqui para todos os telespectadores é o seguinte, o locador, ele nunca pode exigir a devolução do imóvel antes do prazo previamente patuado. O locatário, sim, pode devolver o imóvel num contrato já firmado, desde que pague a multa patuada proporcional ao tempo de serviço. Então, antes mesmo de apontar especificamente a questão dela, contrato firmado, restituição de ponto, exigência do locador para devolução do ponto comercial, essa é uma premissa que deve ser estabelecida. Mas me parece que a discussão dela é quanto a eventual luvas, cobrança de luvas ou indenização pelo ponto de comércio. Bem, nessa situação especificamente vai muito da relação comercial propriamente dita, do caso concreto. O locador, talvez, dependendo da circunstância ou quando é, às vezes, em shopping center, por exemplo, que é uma maior liberdade, ele pode exigir um pagamento ou indenização às luvas iniciais, certo? Mas, ao que me parece no caso concreto, é um imóvel, é um imóvel, a ONU, e aí, essa exigência do locador cabe a ela aquecer ou não, certo? Se for uma situação que me parece que no negócio dela parece ser válida, então, ela pode concordar ou não a respeito desse pagamento prévio. Então, a luva é permitida na relação comercial? É permitida, é permitida desde que realmente seja previamente pactuado isso, o contrato, de forma clara, de forma bem delimitada no contrato. E, no eventual rescisão, também tem que ser, haver o disciplinamento contra a destinação dessas luvas para... Se vai devolver, se não vai, se é imediatório, não é? Exato. Doutor Gabriel, muita gente perguntando aqui uma coisa interessante. Eu tenho um proprietário que ele está contando que ele alugou um imóvel por um ano e quando ele foi dizer ao inquilino que queria de volta o imóvel, o inquilino veio com a história de que não estava protegido o contrato por uma denúncia vazia. A gente está fazendo essa pergunta, o que é a denúncia vazia no contrato de locação? Então, Romulo, essa é uma expressão muito comum no mercado locatício, vazio, a denúncia cheia, que a gente pode, trazendo termos mais fáceis para a população, utilizar os termos denúncia motivada ou denúncia imotivada. A denúncia vazia é exatamente quando você faz, você anuncia uma rescisão de um contrato de forma imotivada, ou seja, não tem razão para rescindir aquele contrato, eu quero rescindir. Já a denúncia cheia ou a rescisão motivada, ela estaria atrelada ali à ideia de um inadimplemento, por exemplo. A outra parte é diversa, ela pratica ali um inadimplemento contratual, ela deixa de pagar ou ela faz uma reforma sem atentar para as prévias autorizações que geralmente são necessárias e aí o proprietário ele promove uma denúncia cheia, ele anuncia uma razão motivada por um inadimplemento contratual. A Jaqueline, doutor Bruno, ela está nos assistindo em Cajazeiras, ela está contando um caso que ela foi surpreendida por, alugou o imóvel por quatro anos e ela foi surpreendida que chegou lá dois anos depois um novo dono de que ela tinha que pagar agora o aluguel a ele. Aí ela pergunta, o locador pode vender o imóvel durante a vigência do contrato de locação? Veja só, essa ação também é muito comum. É possível sim durante o parto, durante o período contratual, o locador vender o imóvel, sendo que para que ele assim o faça, ele deve observar rigorosamente o que está previsto no artigo 37 da lei de locações, não é uma lei de inquilinato, que é dar ao locatário o direito de preferência na aquisição daquele imóvel. Então, você locador com o contrato de locação vigente que pretende vender o imóvel, você deve notificar previamente o locatário para que ele exerça o direito de preferência e nessa notificação deve constar todas as negociações, todas as condições para a venda daquele imóvel, valor, condição de pagamento, financiamento, etc. E o locatário, por sua vez, tem um prazo de 30 dias para se manifestar a respeito da aquisição ou não daquele imóvel. Decorrendo esse prazo, logicamente, o locador poderá vender o imóvel a terceiro e o locatário deve ter essa ciência prévia. Caso isso não seja observado, é muito importante isso, que ela foi surpreendida pelo que foi relatado. Dois anos depois chegou um novo dono e disse, agora você vai ter que depositar na minha conta. Isso. Então, veja só, o locatário nessa situação, se ela não teve o respeito ao direito de preferência, ela pode, inclusive, depositar, entrar com a ação judicial, depositar o valor da negociação e pode requerer para si esse imóvel. Então, o locador deve estar muito atento para essa circunstância para fazer valer o direito de preferência do locatário e só assim poder vender a terceira. Perfeito. Permite só uma nota também? Pois não. A gente percebe no mercado um costume muito comum de as pessoas, às vezes, consignarem nas escrituras valores de compra e venda inferior àquilo que foi negociado. E aí, às vezes, você chega para o inquilino garantindo o direito de preferência e diz, olha, você garantir naturalmente em mesmas condições que foram ofertados para terceiros. Aí, você chega para o locatário e diz, olha, estou vendendo esse imóvel aqui por 500 mil reais. E o locatário diz, não, 500 mil reais eu não tenho interesse não porque eu acho muito caro. E aí, depois, a pessoa verba na matrícula um contrato de compra e venda pelo valor de 400 mil reais. E aí, o locatário diz, epa, 400 eu queria. 400 eu queria. E aí, ele pode se utilizar da mesma condição colocada aqui por Bruno e haver para si aquele imóvel. E essa é a situação de grandes conflitos judiciais. Justamente por essa situação de ordem prática que o Gabriel falou. Então, fica aqui o alerta também para você que está negociando, querendo vender. Realmente, faça, e sobretudo nos imóveis que estão locados, deixe consignados os instrumentos numa escritura pública ou no contrato privado o valor real do imóvel nas mesmas condições e que ofereceu para o locatário. Perfeito. Doutor Gabriel, a gente vai para o intervalo. Agora, muita gente perguntando aqui. O seguinte, a gente tem no mercado imobiliário uma novidade que é chamada multipropriedade, que até 54 pessoas podem ocupar, ser dono de um pedaço desse imóvel. Então, muita gente aqui querendo saber como é que faz a locação dessas multipropriedades. Mas vamos deixar para o próximo bloco dar essa dica para quem está nos assistindo. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Acompanhe agora o que a MRV Engenharia e também a FK Imóveis tem para vocês. Veja qual a boa de hoje. As obras aqui do Reserva Almagre e a Areia Vermelha não param. E você pode vir conferir a MRV como a Paraíba nunca viu, né, Márcio? Exatamente, Bia. Vido todos a virem conhecer nosso estande de vendas e ao lado nosso empreendimento já em construção. Estamos bem evoluídos e adiantados. em torno de 20% a 22% de obra evoluída. Compareça, visite, conheça o decorado, conheça nossas obras e tenha segurança do que você está adquirindo. A MRV e o padrão Clés te convida a essa experiência. Vem! A FK Imóveis é uma das marcas que mais cresce na capital paraibana. Com ofertas do litoral à zona sul, você sai na frente na hora de comprar o seu imóvel. Que tal morar num endimento bem localizado, próximo de tudo? De grandes magazines, escolas, padarias, farmácias? Pois é, eu te apresento o Residencial Olímpia, que fica na melhor localização do Cristo e possui uma área de lazer com piscina, churrasqueira, área gourmet, apartamentos de dois quartos, seno uma suíte, WC Social, cozinha, uma vaga de garagem no térreo e é sombra o dia inteiro nesse empreendimento. E o melhor de tudo isso é o preço a partir de R$ 149 mil com toda a documentação paga pela construtora. Pois é, corre e aproveite essa oportunidade. Entre em contato aí no WhatsApp da PRI no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Quem casa quer casa. Você já ouviu muito falar isso, então liga agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e também da FK Imóveis. Me siga no Instagram arroba Romulo Soares de Lima. Está vendo aquele azulzinho ali? Clica lá, me siga que eu te sigo de volta. Você acompanha todas as minhas publicações e o que acontece no nosso mundo imóvel e na Constituição Civil e outras dicas que também a gente dá aqui para vocês e principalmente no programa Tambaú Imóveis e Negócios. A gente vai para o intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. A mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, a gente vê que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-marca. Nossos empreendimentos como eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Corretor de Imóveis Pague sua anuidade 2022 em cota única com desconto. Assim você poderá exercer a profissão e ainda participar das edições do Educa Cresce, acessar os cursos da Faculdade Corporativa e usufruir dos diversos convênios firmados pelo Cresce PB. O pagamento da anuidade garante sua representatividade em um conselho atuante. Corretor legal é segurança no negócio. Uma campanha do Cresce Paraíba. Vem dançar, vem se divertir com a gente. O aprendizado não para. Armazém Paraíba Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Onde tem cachaça, tem história. Matuta é questão de blend. Casa Guimarães seu ponto de felicidade em João Pessoa. Ficaram com saudades, né? Então, estamos de volta para matar essa saudade e vamos agora falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Sabia não? É no Portal T5. Além de poder acompanhar o nosso programa aqui ao vivo, temos também o blog T5 Imóveis. Veja só. Clica aí, pessoal. Blog. Aí vai lá embaixo, Lucas, T5 Imóveis. Clicou. Aí, ó. Opa! Apareceu esse rapaz bonito aí, ó. Então, a gente vai com toda certeza dando informações a vocês, né? Lá eu atualizo os novos conteúdos todo dia, toda semana. Você não perde por nada que acontece no mundo, na Paraíba, nos outros estados, sobre o mercado imobiliário, construção civil, sobre guerra, sobre política. Tudo que está acontecendo, a gente faz uma matéria, dá a nossa opinião e com toda certeza você acessa lá. Agora, acessa aí. É informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Agora, vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Você sabe que aqui a gente dá segurança jurídica das empresas que estão anunciando. Aqui, a gente tem sim, confira os empreendimentos da Aliança Construtora e também da Eniolanda Construtora. Veja. Gentileza gera gentileza urbana. O Horizon cabe a sua história e ainda é um benefício para o bairro do Alto Plano. Camila, explica para a gente essa história. Pois é, Bia. O Horizon é o mais novo lançamento da Aliança e fica aqui no Alto Plano, um bairro que hoje oferece o melhor em comodidade para você e sua família. Os apartamentos vão de 33 a 97 metros quadrados com uma área de lazer completa no padrão Aliança que você já conhece. Rooftop com piscina aquecida, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e uma área gourmet e especial que cabe a sua história. Você pode nos fazer uma visita no nosso showroom na Avenida Edson Ramalho número 360. Por lá, nós temos um time de corretores preparados especialmente para te receber. No mais novo escritório da Eniolanda tem novidade para você corretor imobiliário de botão. Atenção! É isso, pessoal. Procurando melhorar o atendimento e a parceria da Eniolanda com vocês, nós trouxemos Daniele, que é a nossa nova coordenadora de vendas e que vem para somar o nosso time. Então, você gestor de imobiliária, você corretor, sinta-se abraçado pela Eniolanda e esperamos que 2022 seja um ano excelente para todos nós e Daniele vai estar aqui para dar todo o forte que a Eniolanda tem para oferecer a vocês. Não é isso, Daniele? Conta mais um pouco sobre a sua função aqui, Daniele. Isso mesmo, Bia. Isso mesmo, Flávio. Eu estou aqui para ajudar, para acompanhar nos atendimentos, para realizar todos os treinamentos com os corretores e todas as imobiliárias do mercado. Nós estamos com dois pontos de atendimento, um no Holandas Prime, onde todos já conhecem, são muito bem recebidos sempre por nossa equipe, e o outro aqui no Prime View. Eu estou aqui à disposição para auxiliar no que for preciso. E aí, curtir as ofertas da Aliança, né, construtora e da Eniolanda construtora? Então, liga agora os corretores de imóveis e estão todos te aguardando para a tua ligação e tirar tuas dúvidas, fazer o melhor negócio da sua vida. E você, já alugou um imóvel? Teve, né, algum cuidado antes de fechar esse negócio? Estamos com os advogados especialistas no direito imobiliário, doutor Bruno Barsenzo, e também doutor Gabriel Norato, esclarecendo todos os detalhes sobre esse tema. Estamos ao vivo também, aguardando que você me mande sua mensagem, seu beijo, seu abraço, sua foto que está assistindo. manda aí 998-5428-57. Obrigado pela sua contribuição e grandência. Bem, muita gente interagindo aqui, doutor Bruno, doutor Gabriel, e a pergunta que não quer calar, doutor Gabriel, é sobre a multipropriedade. Primeiro, explicar ao telespectador, antes de falar na parte de locação, o que é a multipropriedade. E quem tem esse pedacinho naquele tempo, como é que pode alugar? E se a pessoa não sair, a confusão aqui está grande, o pessoal mandando, interagindo aqui. Pois é, a multipropriedade é uma novidade legislativa que a gente teve ali, acho que ele de 15 de 2018, não é isso, Bruno? E trouxe aquilo que nos Estados Unidos se chama de time sharing, que é exatamente a possibilidade de você, falando em termos claros aqui, fatiar o direito de propriedade sobre um bem. Então, um bem, ao invés de ser de Gabriel e de Bruno num regime de qual propriedade sem definição de quais seriam os momentos, na multipropriedade você faz uma divisão daquele imóvel, podendo-se, por exemplo, vender ali fações de tempo. Quem é que vai ser o proprietário daquele bem no mês de janeiro? Quem é que vai ser o proprietário no mês de fevereiro? Quem é que vai ser o proprietário no mês de novembro? E aí você faz esse fatiamento. O interessante disso é que a multipropriedade, ela traz um direito autônomo a cada um desses coproprietários, porque eles se tornam proprietários daquela fração de tempo sem nenhuma interferência dos demais, porque, repetindo aqui de forma exaustiva, você tem um direito autônomo sobre aquele bem. E aí vem a locação. Como você vai fazer um contrato locação num regime de multipropriedade? Primeiro de tudo, se você quer fazer um contrato de locação para um mês de janeiro, ah, você tem, Romulo tem um imóvel em multipropriedade, em Cambuinha, por exemplo, e eu tenho o interesse de alugar um mês de janeiro, que é exatamente a fração de Romulo que é sobre esse imóvel. Eu vou lá e firmo esse contrato de locação diretamente com Romulo. Agora, se de outra banda eu tiver um interesse em fechar um contrato de locação sobre um ano daquele imóvel, eu vou precisar negociar com os 12 ou mais proprietários para fazer os contratos sobre cada fração de tempo. Agora, pergunta que não quer calar. Alugou, eu estou dono do mês de janeiro, como você disse, e doutor Bruno do mês de fevereiro e assim subsequentemente. Aluguei em janeiro e a pessoa não saiu? E como fica essa confusão? Pois é, aí penso eu que a gente tem uma hipótese de ação de despejo, né, Bruno? que você vai ter que trabalhar ali para retirar aquela pessoa que está indevidamente num imóvel que não mais pertence a Romulo, já pertence ao proprietário da fração seguinte. é uma situação bem delicada que de ordem prática eu particularmente nunca identifiquei um precedente dessa natureza ou alguma discussão envolvendo essa circunstância. Mas... Como é uma atividade nova, né? Pode ser que ainda não tenha acontecido. E a partir do momento em que se exaure o tempo que seria de locação daquele determinado proprietário, passa-se a adentrar na seara de outro proprietário. entendeu? Mas indubitavelmente em todas as situações deve sim ser ajuizada a ação de despejo para ser retirado aquele locatário que está inadimplente por assim dizer com o contrato original. Muita gente aqui um caso interessante é que a Maria ela está nos assistindo agora em Sousa ela diz que alugou um imóvel aqui em João Pessoa em Ponta de Campina ela alugou por um ano e quando foi participar da Assembleia com a Miquelina disseram que ela não tinha direito de participar. Aí ela faz a seguinte pergunta pergunta a doutor Bruna aí se o locatário pode participar de Assembleia de Condomínio ou não? Perfeito. Eu vou dar uma resposta objetiva e depois explicar um pouco talvez dessa discussão. A resposta a gente extrai do Código Civil nas disposições relativas ao condomínio de lixo lá taxativamente diz que quem pode participar é o condomínio e quem é o condomínio é aquele proprietário isso do ponto de vista registral imobiliário ou aquele que tem uma eventual promessa de compra e venda sobre aquele imóvel então a regra é quem pode participar da Assembleia o proprietário o condomínio e por que essa discussão que existe em torno do locatário é simples na lei de incorporação imobiliária lei 4591 existe um capítulo expresso que tratava a respeito do condomínio é de lixo do condomínio de maneira geral e nessa lei 4591 expunha que lá que o locatário poderia participar de uma Assembleia caso o locador o proprietário não estivesse presente naquela respectiva Assembleia então tem autores tem a doutrina pessoas que defendem a manutenção dessa parte inicial da lei de incorporação mas eu particularmente me filio a corrente que isso não é possível e que com a vigência do Código Civil de 2002 houve a a ineficácia dessa arte do da lei 4591 e consequentemente só quem pode participar é o condomínio agora o condomínio pode sim otorgar a procuração ao locatário ao inquilino para que ele participe porque via de regra nas Assembleias Ordinárias por exemplo vai ser discutido o orçamento das despesas ordinárias e ali geralmente quem vai pagar aquela despesa ordinária é quem está no imóvel ao inquilino então é possível sim otorgar a procuração para que ele represente o condomínio que no dia a dia hoje acontece isso a disponibilidade da procuração não é doutor Gabriel exato exatamente é uma coisa muito comum a utilização de procuração mas eu faço até uma pergunta Bruno e até para ajudar o debate e se na tela Assembleia forem discutir despesas de natureza extraordinária que pela lei de colocação ela cabe ao proprietário e não ao inquilino mas se ele tiver procuração ele está represente ele está ele está como ele está fazendo ali a presença do locatário por representação exato resumindo a regra é o condomínio é o propriedário excepcionalmente em situações muito extraordinárias pode ser sim o locatário bem doutor Gabriel a gente vai para o intervalo e voltando no último bloco e muita gente aqui fazendo uma pergunta de extrema importância e contar um caso aqui do cidadão e daqui a pouco eu digo o nome dele quando voltar que está nos assistindo em Patos ele disse que lá em Patos ele alugou uma casa e agora a prefeitura decretou a desapropriação dessa casa e ainda tem mais dois anos de contrato ele quer saber como fica daqui a pouco a gente debate esse assunto um assunto interessante do nosso telespectador de Patos vamos aguardar para o último bloco tá certo? vai pensando aí vai pensando aí na solução já estou aqui de coração aberto para você já me seguiu no Instagram ainda não lá eu te sigo de volta pois é por lá vamos interagindo conversando durante toda semana arroba Romulo Soares Lima clica lá me segue que eu te sigo de volta agora vamos a uma pausa mas voltamos rapidinho muda de canal não tem muitas coisas aqui que você vai aproveitar para o seu dia a dia porque voltamos já já a mais ela está sempre em evolução a gente está sempre buscando a melhoria constante a gente viu que a qualidade que a gente oferecia tinha que ser posta a beijamar nossos empreendimentos todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes é com imensa alegria que chegamos no shopping no shopping em Tambiá para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tomejado sonho da casa própria trabalhando de domingo a domingo porque com sonhos não se brinca vem para a champa vem dançar vem dançar vem se divertir com a gente o sobretudo com a gente e o que é o que é e a gente Vem! Oferecimento, o Nassau, o aprendizado não para. Armazém Paraíba, aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Onde tem cachaça, tem história. Matuta é questão de blend. Casa Guimarães, seu ponto de felicidade em João Pessoa. E negócios, oferecimento, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, Grupo GP Exclusive, toda linha CETAI com obras aceleradas. Mais Construtora, soluções imobiliárias inovadoras. MRV, mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis, é para realizar. 9-8677-2008, Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Global Construtora, seu imóvel com a segurança do Grupo McLaren. Construtora Alianz, aqui eu vivo melhor. Último giro de ofertas hoje, desta vez trazendo as novidades da Jampa Imobiliária e da Global Construtora, nossa nova patrocinadora. Veja as oportunidades. A Construtora Global está com obra em fase de acabamento em Manaíra. É o Imperial Anchieta. Empreendimento completo com duas áreas de lazer, contemplando 20 itens para você. Olá, eu sou Camila Medeiros e eu vim falar para vocês sobre o Imperial Anchieta, que é o próximo empreendimento a ser entregue pela Global Construtora. O Imperial Anchieta fica no bairro tradicional da capital paraibana, no bairro de Manaíra, próximo à Praça Silvio Porto, próximo ao maior shopping da cidade e muito pertinho da praia, onde vocês vão ter vista para o mar e uma cobertura com vista 360 de toda a cidade. O empreendimento tem apartamentos de 2 e 3 quartos, são 92 unidades com vaga de garagem, varanda de 63 a 92 metros e duas áreas de lazer. A área da cobertura e o do mezanino, as áreas vão ser entregues todas, mobiliadas, equipadas, ambientadas pela própria construtora e os apartamentos já estão em fase de acabamento, ou seja, o empreendimento está próximo de você receber e morar no seu próximo prédio. E agora eu quero convidar você para vir com sua família, conhecer o nosso empreendimento, o nosso stand de venda está lá pronto para te receber e trazer você para conhecer a sua nova morada. Entre em contato através de um dos nossos canais, que está aparecendo aqui para você agora, e vai ser um prazer estar com você. A Jamp Imobiliária é especialista em realizar sonhos, com uma variedade de empreendimentos e parcelas que cabem no seu bolso, ficou mais fácil sair do aluguel. A novidade de hoje é o residencial Porto Real, localizado no bairro do Valentina, no centro do Valentina, pertinho do Detran, da Faculdade de Medicina, Facene. Um apartamento bem diferenciado, com uma planta de 70 metros, dois quartos, varanda, sala em L para dois ambientes, cozinha, dois quartos em dois suítes, com área de lazer completa, isso mesmo, a partir de 150 mil. Entrada facilitada até em 24 meses. Não perde tempo, vem morar bem, com conforto, lazer e segurança. Fala agora com um de nossos corretores, estamos prontos para te atender. Jamp Imobiliária, a fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem para a Jampa! Não perde tempo, liga agora, garanta sim a oportunidade que só as construtoras imobiliárias do nosso programa te oferecem. É claro, segurança jurídica, preço diferenciado, financiamento, liga para a Global, liga para a Jampa. Agora a gente continua a falar um pouco mais sobre os cuidados com as relações de locações convencionais e especiais. E você ainda pode participar aqui ao vivo, só por mensagem 998-5428-57. Aguarde o seu WhatsApp. Vamos ver se a gente atende a muitas perguntas. O que é que esse cidadão de Patos fala que alugou, o nome dele é Rafael, e ele diz, doutor Gabriel, que a casa que ele está ainda tem dois anos e agora foi decretado pela Prefeitura a desapropriação. E a pergunta que não quer calar, como fica o locatário que o poder público desapropria o imóvel? Sem dúvida é um caso mais atípico, mas a lei de inquilinato, ela traz de forma objetiva uma disposição no sentido de indicar que no caso de desapropriação, você tem ali uma extinção do contrato locação. Então, nesse caso específico, imagina-se que quando a desapropriação não há interesse também do poder público em alugar aquele bem, certamente o inquilino vai ficar prejudicado na continuação, na continuidade, naquele imóvel. Muita gente aqui querendo saber, doutor Bruno, quais os cuidados que tem que se ter hoje com as locações para a temporada? Porque hoje a gente viu aí, inclusive no começo da matéria, tudo muito digital, a locação de temporada tem alguns critérios que o senhor vai dizer, principalmente o senhor falou aí do pagamento antecipado. O que é que você diz para locador e locatário os cuidados nessa locação para a temporada? Inclusive é um contrato muito comum agora na época de verão, principalmente na região de Camboinha, que muitas pessoas procuram realmente os imóveis por temporada, por um, dois meses e até três meses, que é o prazo máximo de 90 dias previsto na lei. Então, do ponto de vista de cautelas, você locador, qual a cautela que você deve ter? Primeiramente, saber para quem você está locando, porque no contrato você vai indicar, além da figura do locatário, é recomendado também, se o imóvel for mobiliado, que você delimite, que você descreva de forma bem detalhada toda a mobília, todo o acervo mobiliário que consta no imóvel, para que evite a depreciação e, consequentemente, você não tenha prova daquela depreciação por parte do locatário. Então... Nossa amiga Iana, no começo do programa, inclusive, falou sobre a necessidade, a importância da vistoria nos contratos de locação, sobretudo em locações temporadas. Perfeito. Com muito mais razão, nos contratos por temporada. Então, já do ponto de vista do locatário, na verdade, ele deve procurar, se certificar que o imóvel atende, de fato, às circunstâncias que ele procura. Não sei qual é o modo que ele está buscando, mas, se for nas redes sociais, nas redes digitais, buscar o máximo possível de fidedignidade entre aquelas informações que estão sendo apresentadas e o que realmente o imóvel dispõe. Porque, muitas das vezes, o locatário está em outro estado e vem e vai fazer essa locação através de uma plataforma e pode se surpreender negativamente ou positivamente com isso. Doutor Gabriel, uma pergunta aqui muito interessante da Pedrita, que está nos assistindo em Tambaú, ela pergunta o seguinte, a Assembleia do Condomínio do prédio dela proibiu a locação, ela disse que o prédio dela é totalmente residencial, a locação por aplicativo, principalmente no tal de Airbnb. Aí, ela pergunta, essa Assembleia pode, de condomínio, pode proibir a locação por aplicativos? Como é que está isso? O que é que o senhor orienta a Pedrita? Então, Romulo, esse é um dos casos bem polêmicos. De um lado, a quem defenda a proibição por si só, independentemente de uma manifestação da Assembleia, considerando que os condomínios, eles têm natureza exclusivamente residencial, quando for o caso, e a atividade de locação por aplicativo, na concepção de alguns, ela se assemelha a uma atividade comercial. Outros já entendem que não, que é apenas uma forma distinta de você prover a locação. De todo modo, há preocupações, porque essa nova tecnologia tem trazido impactos para a realidade condominal, e a gente não tem uma definição concreta sobre o caso. Nós temos duas decisões no STJ, que não têm efeito erga-omines, como a gente costuma dizer, elas não são vinculantes, mas elas são bons paradigmas que trazem ali a ideia de possibilidade de o condomínio, por intermédio de sua convenção, permitir ou proibir, desde que respeitado o quórum, de dois terços, se aquele quórum para alteração da convenção condominial. Tem um bem espinhoso, e nessas situações, como a gente não tem uma receita prévia, deve-se analisar sempre o caso prático que está sendo discutido. Essa é a orientação principal. Doutor Bruno, eu tenho aqui uma telespectadora, a Maísa, ela diz que não tem carro e ela mora num prédio em Jaguaribe e tem duas vagas de garagem no prédio dela, que ela não usa lá. Ela pergunta se ela pode alugar as regras para que o proprietário possa alugar a garagem e se ela só pode alugar aos condomínios do prédio ou se ela pode alugar a outras pessoas. Como é que funciona quem tem um imóvel e quer alugar suas garagens? Perfeito. Primeiramente, para deixar bem claro para o telespectador, existem três tipos de garagens em condomínios e edilícias. Existe aquela garagem que está diretamente vinculada à unidade exclusiva do condomínio, ou seja, ela é uma extensão da sua unidade, do seu apartamento. Existe também aquela garagem absolutamente autônoma, que inclusive tem matrícula própria, aquela matrícula no cartório de registro imobiliário, que é 3 por 5, 2 por 3, enfim, do tamanho correspondente, e existe aquela vaga de garagem que inclusive faz parte da área comum do condomínio. Em todas essas situações, a legislação é bastante clara que só é possível fazer a locação se a Assembleia assim permitir, e desde que seja observado a preferência exatamente dos condomínios. Pedro Motta é corretor de imóveis, pergunta aí ao doutor Gabriel o seguinte, ele tem um contrato de administração do proprietário com a imobiliária dele para alocar o imóvel. Ele pergunta se pode alocar o imóvel no contrato de locação sem citar o nome do proprietário, só o nome da imobiliária. Veja só, se você tiver poderes pré-estabelecidos para tanto, eu penso que sim, mas, de todo modo, você vai ter que apresentar e no mínimo uma procuração comprovando que você tem esses poderes e o locatário se perguntar naturalmente a gente geralmente pede que se conste a figura do locador até para ter mais segurança para o locatário. Tenho aqui a Regina que está nos assistindo aqui na cidade do Conde, ela pergunta assim, se ela diz que alugou o imóvel dela e que a pessoa que está morando lá ela tem que foi transferida para outro local e o contrato ainda tem um ano de vigência e ela diz que essa pessoa diz que tem direito a não pagar a multa então ela quer saber o que é que faz nesse sentido se ela cobra a multa como dona e tal e só pelo fato dela da pessoa ir sendo transferida tem algum argumento jurídico aí que possa ser é uma das hipóteses justamente de ausência de aplicação da penalidade quando é por orientação ou determinação do empregador então o locatário quando é intimado ou é indicado para trabalhar em outro município ou outra localidade ele pode sim recidir aquele contrato informar previamente ao locador e não será aplicado nessa hipótese a multa prevista ali no artigo 4º que seria proporcional ao tempo de utilização do bem Obrigado pela audiência Demostra que está nos assistindo em Mamaguap muita pergunta mas infelizmente uma hora e meia foi pouco suas considerações finais doutor Gabriel Romulo queria agradecer a todos agradecer a você novamente pelo convite agradecer ao amigo Bruno por dividir o espaço agradecer ao telespectador e me colocar inclusive à disposição da mesma forma que se ofereceu eu vou te dizer a gente está à disposição pelo Instagram arroba Gabriel Norato qualquer coisa fala lá com a gente que a gente está à disposição para tentar ajudar os amigos Obrigado doutor Bruno por suas despedidas Da mesma forma agradeço mais uma vez por estar aqui presente esclarecendo aqui conversando um pouco de forma muito franca de forma muito aberta e também parafraseando o amigo Romulo me segue que eu te sigo de volta arroba Bruno Barsi Lemos Obrigado Deus é isso E eu vou a dizer me siga que eu te sigo de volta arroba Romulo Soares de Lima e chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br No próximo sábado debateremos estaremos de volta e vamos falar sobre um assunto importantíssimo e polêmico vamos trazer dois médicos aqui para falar sobre os impactos da variante Ômicron no Brasil que isso está influenciando a pessoa a família o comércio a economia a política e antes claro de encerrar o programa eu tenho um convite especial para você hoje às 12 horas e 30 minutos eu vou estar ligadíssimo lá tem Fernandinho Albuquerque no Tambaú de Verão na nossa programação especial que é exatamente a estação quente do amor do verão da alegria muito obrigado pela sua companhia um ótimo final de semana a gente sabe que a gente vai vencer todas essas dificuldades e eu sempre digo que juntos somos muito mais fortes até o próximo sábado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri